Fala aí pessoal! E esse é mais um vídeo para você que curte grafite. Bem, hoje eu vou passar uma dica para vocês de efeito, de um efeito bem legal que vocês podem estar agregando aí no grafite de vocês, na letra, na composição de um painel. É um efeito que é bem legal e que tecnicamente é bem simples de fazer. Bem, eu estou na paredinha aqui, de tijolinho aparente. Bem, fiz um fundo aqui rápido de latex. E basicamente o que a gente vai precisar? Para fazer o fundo do efeito, eu até fiz num vídeo aí que está no canal, então o efeito são uns círculos que parece que vão estar flutuando na parede ou em cima do tema do grafite que vocês vão fazer. O que você vai precisar é o seguinte, dá para fazer ele o efeito da sombra de preto, dá para fazer o efeito da sombra de cinza escuro e dá para fazer de fumê. No caso aqui eu tenho um cinza, um cinza médio, eu vou tentar fazer o efeito com ele e vou fazer o efeito com preto e as cores que você tiver disponíveis. Eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando. Bem, então eu vou fazer aqui de preto fosco, arte de decor, capzinho que já vem na lata mesmo. Vou fazer uns círculos aqui, bem solto. Vou fazer aqui em cima. Pode fazer bem afastado mesmo. Agora eu vou ver se eu faço alguns de cinza para ver se o efeito também fica legal. Vou usar um cinza. Esse cinza aqui não é nem muito escuro nem muito claro. Vou fazer uns efeitos aqui também. Vou fazer mais para a parte de cá. Eu vou tentar fazer também com esse universal cap aqui. Vou ver se eu faço mais um círculo de preto. Para ver se eu consigo afinar um pouco mais o traço desse contorno preto aqui. Bem, eu vou fazer mais uns contornos de preto. Estou usando aqui o universal cap que vem nas latas de grafite. Vocês reparem bem que eu não precisei ficar muito perto também da parede. Posso fazer um efeito, um círculo um pouco mais afastado. Depois que vocês demarcaram os círculos, vocês vêm com as cores e vão fazer o círculo próximo. Um pouco acima do círculo que você fez escuro. Eu vou fazer alguns afastado e vou fazer alguns em primeira pessoa para vocês darem um confere. Então vamos lá. Bem, as cores ficam a critério de vocês e com a quantidade de cores que vocês têm, né? Então vamos lá. Ó, vou fazer um círculo aqui. Vou fazer um aqui agora. Vou pegar uma outra cor aqui. Vou fazer um em cima do cinza para ver se o efeito fica maneiro. Bem, agora eu vou fazer mais alguns em primeira pessoa para vocês darem um confere. Tá legal? Então vamos conferir aí. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Então galera, e esse aqui é o efeito desses círculos, tipo auréola de anjo. É um efeito bem legal, dá um destaque bem legal. A forma de executar ele, como vocês viram aí, é uma forma bem simples e que você pode estar agregando aí na composição do seu grafite. Então é isso daí, se você curtiu essa dica, pô, deixa um like aí pra dar uma fortalecida. Eu quero agradecer também ao pessoal que deixou no comentário do vídeo quando eu fiz esse efeito, pedindo pra explicar como é que faz. Mas a gente percebe aqui, mesmo com cinza claro, ficou um efeito também, dá pra fazer um efeito legal. Então, recapitulando, dá pra fazer com a sombra com preto, cinza escuro, fumê. E aqui eu usei um cinza médio, também o resultado ficou bem legal. Então agradecendo o pessoal aí que fez a sugestão aí pedindo pra eu explicar. Se você é novo, se inscreve e até o próximo vídeo.